Opa, lag. Ô, lag, ô, lag. Ai, duzentão, o MS. Sabe, rapaziada? Se a gente for mais um vídeo, a média do nosso rank é bronze 2. Tava faltando suporte, o cara meteu um cat de punir. Tem drash. Se eu já tô na... Eu ia fazer uma broom hill de off-tank aqui, mano. E acho que vou fazer. Agora que tem um cat, então, vou fazer muito. É, ele vai... É, ó. Eu tava com medo dele vir aqui em cima, mano, mas ele vai fazer lá embaixo. Então, beleza. Ele vai fazer lá embaixo. Vou ajudar o Sticks aqui, ó. Provavelmente ele vai me encher o saco, porque eu tá ajudando ele, né? Vamos socializar aqui, vai. Vai, meu filho. Usa o punir, meu filho. Ah, o Sticks não tá de punir. Eu vou deixar pra ele. Nossa, eu vou pegar um cat contra também. Vem aqui, Sticks. Pega aqui, meu filho. Cresce comigo. Não quer crescer comigo, meu filho. Beleza. 3x0 pra nós já. Não, se eu não quer crescer comigo, tudo bem, mas deixa meus minions quietos aí. Aê, obrigado. Cat... Tem um head aqui, dando sopa, não tem mais. Nossa, pegaram tudo já. Vem valendo, vem valendo, vai valendo, vai valendo. Você derrotou um inimigo. Boa. Então, como eu disse, rapaziada, a ideia é fazer uma Blue Hill de off-tank, tá? Fazer com que ela tanque um tiquinho só, mas ela dê bastante dano. O inimigo foi derrotado. Nossa, esse cat level 2 aqui morreu. Você derrotou um inimigo. Cat level 2 aqui, mano. Chegou tarde. Ok, já trazer os minions. Cara, não dá, né? O Brood é muito forte, cara. Pô, se esperar um pouquinho... Tem... tem o... Ah, o Sticks não veio, cara. Vem Sticks, hein? O Sticks vai ficar aqui, acho que me ajudando, hein? Tô prevendo isso. Mas o Zóia subindo aqui, ó. Vem, Sticks. Vou guardar o ult. Ah, será que você não veio? Mas acho que matei. Aí. Pô, o Cat ia dar um rolê aqui e falou, ah, melhor não. Tá com mais... Tá com mais farm aqui ou melhor não? Eliminado. Ok, tá sem mana, hein? Era pra ter que ir aquele blue lá. Boa. Agora a gente leva essa... Essa torre aqui. Cara, dá pra imaginar que isso aqui é um prata, um, indo pra ouro, mano, essa partida. É hora de vencer. Seu time destruiu uma torre. Seu time destruiu uma torre. Seu time destruiu uma torre. Venham, agora! Já era. Poxa, vou de base só pra recuperar a mana. Mano, essa aqui tá... Acho que tá tudo sob controle por enquanto, hein? Nossa, a Valena tá extremamente fidada. Tá 12 barra 1 placar. Pessoalmente vai dar errado alguma coisa aqui, cara. Vamos fazer aquela sentinela lá, ó. É, vamos aí, ó. A Brunhilde é extremamente forte, né? Talvez o que é mais forte nela... Nossa, olha essa zoia assustada aí. O que é mais forte nela é a ultimate fazer... Dar dano na selva também, cara. Isso torna muito... Nossa, olha esse mesmo, zoidão. Vai morrer pra torre. Pega aí, chefe. A kill pra você. Pega aí, a kill pra você. Ah, era pra... Tá bom, vai. Valena pra por. Pega aí, pega essa valena aí. Morreu também. Boa. É, essa aqui é só um milagre pra gente perder, né? Milagre pra eles, no caso. Opa, errou o stun aí, minha querida. Olha isso. Olha o dano que eu tô dando. Como que esses caras tão level tão baixo assim? Mano é bot, não é possível que esses caras é real. Não é possível que esses caras é real, mano. Pode levar essa torre aqui já, ó. Puta aí, Stix. Ah, mas tá assim. Pera aí, pera aí. Aí. Um inimigo foi derrotado. Puta, Stix. Pra ir na torre, Stix. Minha primeira partida de Stix, eu também não fiz isso. Ultar pra pegar a torre. Nossa, quanto. Ai, 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 ai. A zoia é boa, gente, né? Beleza. Morreu, Stix. Morreu de bobeira ainda. Morreu de bobeira, mim. Fazer uma coisa nada a ver nela aqui, mano. Lâmina brilhante. Nunca fiz isso na Blue Ridge. Vou fazer nesse. Não sei nem se vai dar tempo de eu terminar a lâmina brilhante. Seu time destruiu uma torre. Um inimigo foi derrotado. Resmeta a tormenta da minha espada. Ah, é bote, né, mano? Há movimentação de bote do caramba. Por que o jogo me colocou contra a bote, cara? Que estranho. Será que tá sem player? Sério, tá ficando sem player? Ih, Série, sem não, hein, Série. Ficando sem player, Série. O que vocês vão fazer pra arrumar isso? Ataque rápido. Na guerra, somos animais e caçadores. Brilhante, agora! Brilhante, fio, dada, esquece, né, fio? Minha vitória já é nossa. Vem na mira. Vem no poder do meu da guerra. Carra o fio. Esquece, meu filho. Roubou meu triplo ainda. Peraí, ia ser minha thumbnail agora, cara. O cara roubou minha thumbnail. Minha vitória já é nossa. Pra você ganhar o like, tá? É hora de vencer! Inflacar o fio da guerra! Ok. Cara, não tô precisando defender, não. Bora, vamos atacar, vamos atacar. Tô precisando defender, não. Opa, lag. Ô, lag, ô, lag. Ai, 200. Então, o MS. Ah, que maria. Olha esse lag. 300 MS. É isso aí. Esse é o CL nosso de cada dia. Vamos. Não interessa o level. Ah, lag de novo. 200. É, tá difícil, vem. O joguinho tá difícil. Ainda bem, a gente tá ganhando essa. Seu time destruiu o matou. É hora de vencer! É, por favor! Não vou nem ajudar. Aê, é nóis. O ourinho. O ouro sofrido, hein? Poxa. 8 partidas, 17 partidas pra chegar no ouro. Tá louco. O ouro 3 ainda, nem pra subir direto pro ouro 1. Tá louco o jogo roubado. É isso aí. Tá bom, né? Tem quantos? É 22k de dano. Outro time meio nada a ver. É isso, bora.